Qual que é a ideia aqui do Pão de Açúcar? Vamos lá, antes da gente falar aqui sobre os números da tese, eu quero falar de onde surge essa tese, tá? O que que provocaria o gatilho ali pra valorização do Pão de Açúcar no médio prazo? Basicamente, a gente tem que entender como que é formado ali toda a parte do controlador, que é o grupo Casinô, que dá origem ali também à estrutura formada ali do Pão de Açúcar. Então a gente tem um Casinô lá, que é uma estrutura francesa, onde ele é formado ali por uma entidade privada e umas três entidades ali de capital aberto. Qual que é a ideia? É meio que parecido ali com um bolo de casamento, tá? É chamado ali uma cascata de hold, onde uma hold ali, ela detém o controle da outra, tendo ali o mínimo necessário, no caso ali 51%. Então vamos supor, a empresa A ali tem 51% da empresa B, que tem 51% da empresa C, que tem 51% da empresa D. Então no final ali, o cara que tá lá em cima, ele detém o controle ali da empresa D, tendo ali o mínimo de capital necessário. E é exatamente isso que acontece aqui com o caso do Casinô. Então o problema dessa estrutura, é que é uma estrutura altamente alavancada, tá? Então ele precisou ali pegar umas dívidas, e ele aproveitou dessas dívidas, opa, a bateria tá acabando. E ele precisou pegar essas dívidas ali pra financiar algumas aquisições, e com essas dívidas ele alavancou ali toda a estrutura, e quando a gente tem o cenário de 2014, onde a América Latina ali, ela acaba entrando em uma crise, e uma crise ali em qual a gente tem o câmbio depreciado, e o pagamento de proventos. Então tem um pagamento de proventos que tá vindo de uma estrutura lá de baixo, que passa pra estrutura de cima, e o câmbio acaba depreciando, porque ele tá vindo de peso colombiano, e ele tá vindo ali de real. Então essa estrutura, ele fica totalmente prejudicada. E aí foi que o mercado começou a questionar ali quanto à solvência futura ali de toda essa estrutura, esse império que o John Charles Naori, John Charles Naori é o cara que é o acionista majoritário ali do grupo Casinô. O mercado começou a questionar se essa solvência, ela seria suficiente ali pra manter o grupo no médio prazo. Então o mercado bateu bastante nisso, aí veio a crise de 2014, que pressionou bastante, e em 2020 ali o grupo entrou com o pedido ali de salvaguarda, uma espécie de recuperação judicial lá na Europa. Então ali as quatro entidades antes do grupo Casinô, os controladores do Casinô, ficaram sobre esse processo de salvaguarda, e o grupo Casinô ficou de fora. E é a partir dele que a gente faz a nossa análise do grupo Pão de Açúcar. Então a gente tem, qual que é o cenário? A gente tem uma estrutura ali que o Casinô, ele tem várias dívidas pra quitar, ele ganhou 10 anos pra quitar essas dívidas, e ele precisa arranjar alguma forma dele conseguir pagar essas dívidas e também dele investir na empresa pra que a empresa não perca market share. Então tu pensa no cenário ali onde a Amazon está botando os dois pés com força lá na Europa, e tem também a presença ali de alemães, Didi e Lid, que também estão pressionando o market share do grupo Casinô. Como é que eles conseguem captar dinheiro a custos baixos, já que eles estão ali numa espécie de recuperação judicial, como é que eles conseguem pegar esse dinheiro e ainda investir na empresa pra eles não perderem market share? E é exatamente aqui nesse ponto que surge o nosso gatilho que seria envolvendo o grupo GPA. Então o GPA ali, ele tem como controlador o grupo Casinô, que tem ali 43% das ações do GPA, e o GPA nada mais é do que uma junção das operações do grupo Êxito, que é o grupo que atua ali na América Latina, no Uruguai, na Argentina, e também na Colômbia. Ele tem uma participação na Cenova, que é o grupo de e-commerce lá na França, e ele tem as operações ali brasileiras, que é as operações do pão de açúcar, da bandeira extra, do Minuto Supermercado, que são as lojas ali de proximidades, e enfim. Existe aqui, pelo menos, eu até coloquei ali dentro do nosso relatório, dois açaís dentro desse grupo GPA que podem destravar muito valor aqui no curto prazo. O que que poderia acontecer? Se você não lembra o que que seria, nesse caso, esses dois açaís, só remetendo aqui a uma operação que aconteceu lá em 2021, onde o açaí fazia parte dessa estrutura, ele era controlado pelo GPA, mas a gente teve aquele spin-off, onde a partir de março de 2021, o grupo açaí passou a ser independente do GPA. Então ele passou a ser listado ali na B3, e ele passou ali a ser controlado diretamente pelo grupo casinou, e não mais diretamente controlado pelo GPA. Isso acabou destravando bastante valor ali, tanto para o controlador, quanto também ali para o GPA. Quais que são os dois possíveis açaís que podem destravar bastante valor ali? O primeiro seria ali o Grupo Êxito, um spin-off do Grupo Êxito, que nem como aconteceu ali com o Grupo Açaí. Não acho que esse é um caso provável de acontecer, porque aqui basicamente ele iria contra algo que ele fez em 2019, que foi justamente colocar o Grupo Êxito debaixo do guarda-chuva ali do GPA. Então ele meio que seria um tanto quanto contraditório, não está dentro do interesse dele agora, pelo menos ainda no curto prazo, tá? Apesar de ser algo aí sinalizado ali no horizonte. O segundo açaí, que seria o destravamento de valor ali para o GPA, seria a venda da participação da Senova, correspondente ali a 34%. Inclusive no ano passado a gente ouviu várias notícias de que a Senova eles fariam um follow-on para captar ali recursos, tá? Esse follow-on eles ajudariam ali a conter a investida da Amazon, já que a Amazon está entrando ali com os dois pés. Então a Senova, que é uma empresa ali de e-commerce, eles precisam começar a manter o market share, eles precisam financiar ali os seus investimentos e o follow-on permitiria isso. Só que o follow-on seria primário. A depender das condições de mercado, a gente teria um follow-on secundário, que é onde ali os controladores que já detêm ações que já estão emitidas no mercado, eles podem vender a sua participação. E aqui que entra o GPA nessa bolada, porque o GPA ele poderia vender parcialmente ou totalmente essas ações, essa participação de 34% que ele detém dentro da Senova. E aí ele poderia usar isso para colocar no caixa, para desalavancar a empresa, para investir ainda mais agora no seu case de lojas de proximidade, no digital, enfim. Qual que é aqui também o case dentro dessa venda da Senova? Quando a gente olha para essa estrutura aqui do GPA, a gente tem a participação ali, então, da Senova de 34%, a gente tem as operações do Brasil e a gente tem também o Grupo Exito, no qual ele tem controle de 97%. A gente vê que elas, a gente procura ali na bolsa, o Grupo Exito, ele é listado na Bolsa da Colômbia e ele tem um market cap de 9,2 bilhões de reais. A Senova, ela é listada lá em Paris e eles têm um market cap de 9,6 bilhões de reais. Quanto soma esses dois que dá ali, soma os dois ponderados ali a quanto que ele tem de participação, tá? Ele tem 34% ali de 9,56 bilhões de reais. Então, quanto soma isso aí dá algo ali próximo de 12 bilhões de reais? Então, quer dizer que o GPA ali, somando essas duas partes que o constituem, deveriam valer ali no mínimo 12 bilhões de reais. Isso eu não estou nem contando as operações brasileiras. Mas, o que acontece não é exatamente isso. Quando tu pega ali o GPA, que é listado aqui na B3, a gente tem que o GPA, ele vale 6,13 bilhões de reais. É como se as operações brasileiras tivessem sido subvalorizadas. Eu estou sendo até, estou até elogiando, usando o termo subvalorizados, porque, na verdade, eles estão negociando ali um preço implícito negativo de 5,2 bilhões de reais. Então, tu pensa que tu tem vários imobilizados, tu tem intangível, tu tem tudo isso aqui que está sendo negociado a um valor negativo de 5,29 bilhões de reais. E, por mais que fosse, que essas operações valessem zero, ainda assim, a gente não estaria dentro daquele total que seria a soma do grupo êxito e do grupo Senova, que são listados nas bolsas. Então, é o caso ali onde a soma das partes, eles não refletem o total. E por que que isso acontece? É até uma pergunta que eu recebi ali. Ah, por que que o mercado não enxerga esse potencial? Por que que está sendo negociado ali a 6,13 bilhões? Existem três pontos aqui que a gente precisa destacar. Primeiro ponto, o cenário macro deteriorado ali, que não está punindo até o varejo alimentar. A gente vê ali cases vencedores como o Açaí também sofrendo nesse curto prazo. Segundo ponto, o modelo de atacarejo acaba sendo preterido no curto prazo pelos mercados e pelos investidores. E o terceiro e principal ponto, questão de governança corporativa. A gente tem um controlador ali onde ele põe em xeque ali riscos para os acionistas minoritários, os interesses dos acionistas minoritários. Então existe toda essa dúvida de como que vai se proceder caso haja esse, falando da Senova, que a gente consiga desovar as participações do GPA, como é que ficarão os acionistas minoritários nesse caso. Então, basicamente é isso daí. A soma do GPA, ela não reflete ali as operações brasileiras. E aí, fazendo uma conta simplória ali, pegando um EV e EBITDA, um múltiplo EV e EBITDA de cinco vezes ali, que seria uma média do mercado para o varejo alimentar, as operações no Brasil deveriam valer pelo menos ali seis bilhões de reais. O que implicaria que o PCAR, que o PK, ele deveria valer sessenta reais, um potencial alto aí de quase duzentos por cento. Não sei quando que vai acontecer se falam ou não vai, depender das condições do mercado, como a própria Senova já falou. Mas é algo que quando acontecer vai ser aquela subida assim, ó, fenomenal. A gente só vai acordar com aquele, meu Deus do céu, o Pão de Assuca está subindo. Mas é legal. Enfim, e eu acho que é bom colocar que isso aí é algo que pode acontecer, né? Não é uma certeza. Então, para o pessoal ficar muito ligado nisso. Casos de eventos podem acontecer. Não é que é uma certeza absoluta. Se a gente soubesse o que vai acontecer, aí beleza. A gente trazer aqui o futurologismo. Mas é um fato que pode acontecer. Muito bom deixar isso claro. Ah, se a gente tivesse uma bola de cristal, a gente nem estaria aqui. Pô, tá de sacanagem. Aí eu estaria lá no iate. Multibilionário. Brincadeira, brincadeira. Legenda por Sônia Ruberti